Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Luiz Guilherme A1, astrônomo da Fundação Planetária da cidade do Rio de Janeiro. Estou novamente aqui, hoje, para falar sobre a constelação do peixe austral. Vamos a ela! Essa é uma das mais antigas constelações que se tem notícia. Era reconhecida em vários povos ancestrais do século VI a.C., na região da Mesopotâmia, o berço da civilização humana, local onde se encontra hoje o Iraque e países visíveis. Acredita-se que ela se originou na Babilônia, onde era conhecida apenas como peixe. No início das noites de primavera, conseguimos encontrá-la bem alta no céu do Rio de Janeiro. Não é difícil encontrar o peixe austral, porque as outras constelações ao seu redor não possuem estrelas muito brilhantes. E nesta constelação do peixe austral, tem uma estrela que se destaca pelo seu brilho. Fomalho, boca do peixe. Esse é o seu significado. Foi ao redor dessa estrela que descobriram o primeiro planeta extrasolar observado diretamente por um telescópio. Outras estrelas dessa constelação sequer possuem nomes próprios e são de difícil observação. Várias civilizações reconheceram a figura de um peixe naquela área do céu, e por isso existem muitas lendas sobre esta constelação. Uma das mais conhecidas dizia que as pessoas viam ali o peixe que salvou a deusa da fertilidade, chamada Atargatis. Após uma desilusão amorosa, a deusa ficou muito triste e acabou se jogando no rio Eufrates, mesmo sem saber nadar. Quando o peixe percebeu o que tinha acontecido, salvou a deusa de se afogar. Os peixes viraram animais sagrados, pois aquela deusa era a mãe da futura rainha Semiramis, a lendária fundadora da cidade da Babilônia. Alguns relatos diziam que o peixe austral salvou a humanidade de um grande dilúvio, engolindo toda a água da chuva, e por isso aparece algumas vezes associada a constelação de Aquário, que é representada por um homem derramando uma bacia de água ali nas proximidades. O peixe austral também foi associado ao deus Dagon, um ser metade homem e metade peixe. Assim terminamos mais uma história de outra constelação que encontramos no céu no outubro. São 88 constelações, nós ainda falaremos sobre algumas delas. Forte abraço, continue seguindo o Planetário nas redes sociais. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto